Opa! 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 Vai demorar um pouquinho aí, irmão, pra tirar o carro? É, não é isso. Tá com problema aí, ó. Os carros. Tá com problema, moço. Não tá dando pra tirar o carro. Isso que é o problema. O problema... Aí, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Ah, mas... não abre. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só fazer um testezinho. Se o senhor tem veículo, tenta pegar aí, porque eu não tô conseguindo. Vai até conseguir o meu, mas fica trancado. É, o meu também. Deixa eu ver. Testa a moto, pra ver se fazer. Testa aí, testei. A moto dá, a moto dá. O senhor do cabelo verde, senhor do cabelo verde. Pode vir aqui, pode vir aqui, por favor. Queria ter um papo contigo. Eita, moço, tenta... e agora? Será que tem mecânico ligar? Passa pelo outro lado. Caralho, hein, Deus. O que esse cara quer, tio? Fala aí. Oh, mano, acho que você vai gostar. Tem umas oportunidade aí bacana pro senhor. Oportunidade? Que oportunidade? Oportunidade aí no mundo não tão legal assim. Vocês conhecem os aviões pequenos? Avião pequeno? Famoso aviãozinho, pá. E quem é tu, irmão? Nunca te vi. Ah, você não precisa saber. Você pode ser até policial, filho. Relaxa, relaxa. Policial eu não sou. Se quiser ele pode fazer um tour lá em casa. Eu vou saber, irmão. Sua casa? Onde que é sua casa? Favela do petróleo. Petróleo? Você tem petróleo, irmão, em casa? Não, mas lá tem umas usinas de petróleo lá por perto, pô. Pode crer, pode crer. Mas o que é que você tá querendo, irmão? Tá pensando em contratar e fazer uns rolos, tá ligado? Mas que rolo, irmão? Não tem nem dinheiro, só tem essa moto. Ah, você não precisa de dinheiro. Quando a gente fornece as coisas, você pode ser o entregador pra gente. Ué, mas ela vai pagar quanto pra fazer essa porra? A gente pode passar as informações lá, mano. As informaçãozinhas, tá ligado? Do local dos negócios? É, o local, velho. Ué, então... Qualquer coisa você... O que que eu tenho que fazer? Não, não. Você só dá 20% que você conseguir, total. Só 20%. Tudo que eu conseguir, 20% é seu, ó. Sim, sim. A gente faz uma parceria aí. Pode tá fazendo umas coisas maiores também, tá ligado? As lojinhas, essas coisas e pá. Você ganha uma grana aí. Ah, não, não. E lojinha? Não tem nem nada não, tio. Tem nem casa, porra. Porra, mas com esse dinheiro aí, tu consegue uma grana brada, velho. Ah, mas eu não tô vendo nenhum dinheiro ainda, irmão. Tem que entrar dinheiro na bolsa. Beleza, mano. Você vai dar uma testada lá pra você. Qualquer coisa lá. Onde é que eu vou? Na sua casa lá? Você quer que eu marque aí no seu GPS, velho? É meio longe lá os bagulhos. Marca, é. Marca, é. Deixa eu subir aqui na moto. Ué, mano. Tava querendo a informação. O cara tá querendo contratar, filho. É bem ali, mano. Vai ter uns bagulhos lá. Tu não vai conseguir entrar nas casas lá. Lá tu processa, limpa, faz um monte de coisa, beleza? Qualquer coisa... Vai pra lá agora? Não, agora não, mano. Tô meio ocupado lá, mas qualquer coisa... Qual o lugar que você me passou aí? Esse lugar aí é a coleta, processa, é tudo lá, velho. Tudo lá. Tudo mesmo lugar? Tudo mesmo lugar. Tudo mesmo lugar. E pra vender? Pra vender. Daí você vende pelas pessoas aí, mano. Você vai oferecendo, tá ligado? Pode crer, pode crer. E que que é aquilo lá que tem lá em cima? Aonde? Que você acabou de marcar. Lá é tudo, velho. Coleta, você processa lá, é ali. Sim, mas coleta o que lá? Se coleta a merda. As coca-cola, tá ligado? As coisas que você lança por aí. Tudo nesse mesmo local, mano? Tudo por aí, tudo ali. Vamos tentar fazer essa parada, então. Beleza, qualquer coisa. É, mas se tu for policial, tu tá fudido, hein, tio. Elástico, né? Se tu quiser aí, tu passa lá. Pravela do Petróleo. Milícia é sempre na área, mano. Estamos sempre por aí, tio. Tentando ajudar, tá ligado? Então, dá pra ver. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, tu passa os 20% aí daqui a pouquinho. Tranquilo. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Passa 20%, é o caralho, tiozão. Cê nunca mais vai me ver, tio. Mas que atropela ainda, só porque cê trouxa. Ah, os caras tão conseguindo tirar assim, mano. O pessoal aqui é meio louco aí, velho. Eita, nós, mano. Nossa, ele marcou, guys. Ele marcou. Então, o seguinte, é na favela, cara. Na favela dos caras, dá pra fazer tudo, velho. Então, já que ele falou que é na favela, não precisa de eu ficar censurando onde que é o local, né? Eu tenho. Aí é foda, né, velho. É, é na favela, mas não sabe qual é o local da favela, né? Então, eu vou ter que dar uma censuradazinha ali. Por quê? Para o pessoal ter que comprar informação, tá ligado? Ele falou que é a favela do Petróleo. Então, cê já sabe qual é a favela. Só não sabe o local ainda. Então, eu tô indo lá pro local lá que ele falou, velho. Vamos fazer uma graninha hoje, mano. Ops, é que eu tinha ouvido o barulho da polícia, velho. O cara me abordou de um lado ali, falou que tinha coisa pra mim, mano. Nem conheço o cara, velho. Mas se ele me passou o local certo mesmo... GG, tio. Tô indo pra lá. Deixa eu ver aqui o que que eu tenho no inventário. Ixi, eu vou jogar essas garrafas vazias tudo fora, velho. É... O jogo... Quantidade... 19... Pronto. Joguei tudo no meio da rua aí. Quem quiser pegar, vai pegar, tio. 19 garrafas vazias. Vamos ver o que que a gente vai poder fazer, hein, velho. Lá pega, lá coleta, lá processa e depois a gente vai vender. Eu tenho que comprar casa ainda, velho. Não comprei casa ainda. Opa! Carro BR, hein. Carro BR isso aqui, hein. Olha ali, olha ali. Carro BR, mano. Eles tão botando carro BR. Hum... Top, hein, velho. Gostei. A gente vai comprar carro BR e moto BR então, tio. Vai ter. Vai ter pra comprar também. Vai ter pra comprar. Tem que comprar favelinha. Favelinha não. Olha lá. A casa na favela. Dependendo de lá mesmo, a gente já pode ver. Olha aí, ó. Tem outro carro ali, ó. Eles tão botando os carrinhos BR, guys. Pra vocês jogarem no servidor, vocês tem que entrar no Discord, cara. Vou deixar o Discord na descrição desse vídeo. Demorou? Aí vai tá o Discord do servidor. Vocês fazem o whitelist lá. Eu vou conversar com o dono pra eles tirarem o negócio de história. Eu vou contar umas coisas pra vocês, mano. Não precisa de botar nada de história, mano. Ninguém segue essa porra. Eu nunca segui, velho. Botei história e nunca segui aquela história. Ninguém segue, mano. O cara só escreve pra poder entrar no servidor. Tira essa merda e deixa só a regra do servidor, velho. Essa bosta de história tem gente que não sabe, tá ligado? Fazer uma história, velho. Existe pessoa que não sabe inventar uma história. Tem gente que é ruim em português, velho. Né, gente? Tem muita gente. Aí o cara deixa de jogar porque não sabe fazer uma história boa. Mas talvez saiba as regras. Tomara que a gente não seja pego, hein, velho. Na nossa primeira coisa, hein, velho. Se a gente for pego no nosso primeiro, nossa, o dinheiro vai ficar sujo. Eu vou ter que limpar, velho. Se eu tiver de limpar com aquele mesmo cara, aí quebra, velho. Ih, rapaz. Achei o local, hein. Ih, achei o local. Olha aqui, ó. Realmente. É aqui, mano. Isso aqui deve ser meta. Isso aqui é lugar de fazer meta, né, velho. Caralho, eu vou ficar com esse capacete aqui pra ninguém me identificar, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. O que que eu tenho que fazer, né? Isso aqui é o quê? Pressionei para pegar os reagentes do perfume. Vou ter que pegar na parada. Calma aí. Vou pegar tudinho aqui, de boa. Será que a gente vai preparar aqui a parada? Você pegou os reagentes. Tá, e agora? Ali, 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 ali. Tem que botar os reagentes ali dentro ali, ó. Pra máquina ali, ó. Olha isso, velho. Que top. Agora eu vou jogar tudo aqui dentro, ó. Tudo que eu peguei lá, eu vou jogar aqui dentro. Olha aí, mano. Que massa, velho. Isso aqui é meta. Certeza que a gente vai fazer meta com isso aqui, velho. Agora isso aqui vai começar a fazer as paradas. Você processou os reagentes. Demorou. Agora a gente vai botar aqui nessa máquina aqui, ó. Parece que é pra limpar os reagentes. A gente vai limpar agora os negócios. Você limpou os reagentes. Lança perfume. Perfume. A gente acabou de fazer lança perfume, mano. Olha, ele aqui é pra fazer lança perfume, mano. Ué, vamos fazer, tio. A gente não sabe qual que é o valor, né? Vamos pegar mais ingredientes aqui. Então é isso aqui. A gente pega aqui o material, leva pra aquela máquina e depois vai naquela ali e limpa, velho. É isso aqui, o processo dessa parada aqui, do lança perfume, mano. Hum, a gente precisou nem de botar nada, ó. A gente entrou num galpão. Então vocês não fazem ideia onde que é esse galpão, filho. Agora vamos botar aqui. GG, guys. Eu vou fazer esse processo aqui. E assim que eu terminar eu volto com vocês, demorou? Aê, nossa última. Mochila cheia, mochila cheia. Então a gente só vai limpar aqui mais um que tem aqui. GG, mano. Agora a gente tem que sair pra vender, velho. Eu acho que aqui a gente já tá processando e fazendo tudo aqui dentro, velho. Então é o seguinte, vou lá pra minha moto pegar ela. Vou sair daqui de perto do local, né? Porque vocês não vão ver. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Um ficou sem processar. Vou jogar fora. Rapaziada, vou falar pra vocês, hein. Tá bem escondido o local, hein, mano. Rapaziada, tá bem escondida. Ficou até de noite, mano. Olha isso. Ficou noite o tempo que eu fiquei lá, mano. Tô com 10 lanças. Se a polícia me parar, eu tô rodado. Eu rodo, tá? Olha aquele carro subindo lá em cima. Mas ninguém não, né, tio? Vou ter que botar gasolina. Que minha gasolina tá acabando. Vou ter que achar um poço mais perto aqui. Que isso, mano. Então vambora, vambora. Eu tenho que pegar o trampo lá de entregar a droga, mano. Que assim que eu pegar aquilo lá... Olha. Eu tenho que ficar lá debaixo da ponte. Você lembra aquele lugar debaixo da ponte lá pra pegar a missão de entregar as paradas? Então é lá que eu tenho que ir, mano. Nossa. Olhando pra lá, minha festa cai pra carai, tio. Olha isso. Agora ninguém pode me pegar, não, velho. Ninguém pode me pegar, não, tio. Se alguém me parar, eu tô ferrado, velho. Vou parar aqui. Bota a gasolina aqui, velho. Ué. Esse poço aqui tá vazio? Ah, eu tenho que comprar outro capacete, mano. Que esse capacete aqui já deu ruim pra nós uma vez, velho. Vou ter que comprar outro capacete. Porque se a polícia bater em nós, ele vai querer bater de novo, velho. Por causa dessa viseira do caramba. Vamos lá, vamos lá. Vai dar tudo certo. A gente vai ganhar uma graninha hoje. Vamos ver quanto a gente vai tirar com esses lances aqui, velho. Foda que depois a gente tem que limpar o dinheiro. Qual é a chance de eu passar 20% pra aquele cara, mano? Cara, só se for, tipo, muito... Tá ligado? Se eu tiver que dar dinheiro pra ele limpar, mano. Aí eu vou ter que pagar ele, mano. Agora, se isso não ocorrer, irmão. Vocês podem ter certeza que aquele cara nunca vai ver aqueles 20% dele, velho. E era pra ele ter pagado antes a informação. Ele quis passar de graça. Ninguém é trouxa aqui, tiozão. Passou de graça e já era, irmão. Nunca vai ver aquele money. Vai, 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 vai. Que a gente tem que meter o louco muito rápido, velho. É aqui embaixo, aqui, né? A parada, cadê, 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 cadê? É ali na frente. Nossa, eu caí, desci muito cedo, velho. Meu Deus, trem, entra vindo, entra vindo. Cadê, velho? Entrei no lugar errado. Mentira. Parei muito antes, parei muito antes. Já tem lugar pra me entregar, olha lá. Já tem lugar pra me entregar a parada. Vambora, vambora. Agora eu vou me achar a moto de novo, hein? Tá ali em cima, sei que eu tá. E de noite é bom, né, velho. De noite é menos risco. Não, filha da mãe. Vem aqui. Contra a mão, contra a mão. Ufa. Vambora, vambora. Eu já até sei por onde eu vou passar, cara. Pra gente não bater de frente com a polícia. Ó o carrão do cara, da moça aqui, velho. Vou virar aqui pra esquerda e só assim. Mas aí é a delegacia. Eu tô ligado, fi. Mas a polícia não fica rondando aqui na delegacia. Beleza. Tem não. Tem não. Tem não. Tem polícia não. Só tem uma ali só. Nossa, por favor, velho. Não vem atrás de mim, tiozão. Só tem uma ali só. Que não deveria tá aí, tá ligado? Vambora, vambora, vambora. Sai daqui, sai daqui. Tinha uma polícia ali, velho. Mano, essas luzes tão muito fortes, velho. Eu não sei como é que tá na edição pra vocês. Ó, chegou um cara de moto ali. Ele pode fingir que era eu, né, mano? Vai ter que entregar isso aqui logo, velho. Vai, 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 vai. Já tá chegando no local já, velho. Tomei, tomei, tomei. Tomei uma parada aí, mano. Tô ligado que você quer, tiozão. É bom pra você dormir. Vai, 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 vai. Tá dando, tá de boa, tá de boa. Tá dando certo, tá dando certo. Aí, tomei, tomei, tomei. É nóis, é nóis, irmão. Valeu, valeu, tio. Aí, carai, consegui vender pro cara aqui, mano. Aí, eu falei pra vocês, mano. Esses caras aí compram, tio. O cara ali comprou, hein. Comprou dois. É, mano. Tem que ganhar dinheiro de algum jeito, fi. Morador de rua, mano. Por aqui por cima tem um... Esses caras que gostam de comprar. O que eu vou fazer, né, mano? Tem que montar uma parada aqui, ó. Toma aí. É da boa, é da boa. Toma aí, toma aí, tio. Toma aí. Tome que é pra você dormir mais rápido, vai. É nóis, é nóis. Não sei como é que você tem tanto dinheiro assim, não. Tá ligado, tiozão? Você acabou de me passar 1.800 conto. Por que você tá dormindo no chão? Mas tá de boa. Vambora, mano. Alguém me responde isso aí. Nos comentários. Sei que vocês estão me achando triste vendo pro cara de rua. Mas por que ele tem 1.400 reais ali, 1.500. E tá na rua. Podia pagar um hotel. Mas tá de boa. Vambora. Se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Então, vambora, tio. Tem mais lugar pra vender isso aqui, velho. Opa, 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 opa. De noite assim. Duvido, duvido. Duvido, tiozão. Toma aqui a parada, tiozão. De noite você não vai querer outro negócio? Um negócio bom, velho. Toma aí, mano. Essa gravatinha sua. Você acha que você me engana, tio? Sei que tu gosta, irmão. Puta que pariu. Que isso? Caralho, o cara puxou a arma, velho. Policial. Menino do céu, velho. Tomei muita bala de raspon, velho. Nossa senhora, velho. Deu ruim demais, deu ruim demais. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim demais, deu ruim demais. Não. Menino, deu um pulo aqui que era pra cair aqui embaixo. Que isso, velho. Aquilo ali ninguém me falou que ia acontecer, mano. Que isso? Ai, caralho. Tomei um tiro, velho. Mentira. Deixa eu entrar aqui, velho. Vou ter que me esconder, mano. Nossa, deu muito ruim, muito ruim, velho. Que isso? Tô muito ferido, velho. Vou ter que pedir ajuda daquele cara lá agora, mano. Aquele cara vai ter que dar um suporte muito foda, velho. Nossa, deixa eu me esconder aqui, velho. Ai, caralho. Foi muito tiro de raspão, velho. Nossa senhora, velho. Se tivesse acertado todas em mim, eu tava caído já, velho. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Vou mandar uma mensagem, tipo, tá ligado? Mandei uma informação, ele vai pegar, velho. Vamos ver se ele vai pegar, velho. Nossa, tô ouvindo um helicóptero. Tomara que não seja a polícia, velho. Vou ficar escondido aqui embaixo, aqui. Aquilo lá era policial disfarçado, velho. Policial disfarçado. Ah, o cara tá ocupado. Aí me quebrou, mano. Nossa senhora. E a minha moto que ficou lá agora? A polícia vai ver de quem é, velho. Agora pegou demais, 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 velho. Deu muito ruim isso, velho. O que que eu vou fazer, velho? O que que eu vou fazer? Eu tenho que ir pro hospital? Caralho, velho. Olha isso, gás. O que aconteceu, velho? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pensar o que que eu vou fazer. Só um segundinho, velho. Ó, eu tenho uma ideia. Deixar a bola abaixar um pouquinho. Esperar um tempinho. E eu vou lá ver se, tá ligado? Se o cara vazou, se meu emoto tá no mesmo lugar ainda. Caso não esteja, já era pra mim. A polícia vai vir atrás de mim, velho. Aí eu vou ter que me esconder em algum lugar pra ele me achar, velho. Caralho, dá pra me ter dado um retão na cara dele, mano. Mas a minha reação só foi correr, mano. Acho que é de todo mundo, tá ligado? A reação de todo mundo tá desarmado é o quê? É correr, mano. Só ver uma arma, fi. Puxando pro seu lado. Foi o que eu fiz, velho. Ainda quase que eu me mato pulando de um muro ali, velho. Ó, tem helicóptero circulando ali em cima. Agora eu não sei se é NPC ou se é polícia, velho. Tô com medo de avançar pra poder ir lá ver o negócio da moto. Foda esses negócios que tá comigo aqui, velho, ó. Dinheiro sujo. Lança. Se eu jogar no chão, essas paradas ficam aqui, ó. Elas ficam aqui, tá ligado? Eu posso jogar no chão e ir lá. E depois eu volto aqui e pego. Foda se sumir, mano. Aí que é bom pra nós. Que se dane. Vamos lá, mano. Acho que eu vou entrar nessa água aqui pra me limpar um pouco, mano. Pra ver se sai um pouquinho desse sangue aqui, velho. A água tá limpa, velho. Aí. Molhei aqui um pouquinho, de boa. Aqui parece ser esgoto, mas a água tá limpa. Ah, vou tirar um pouquinho dessa parada, velho. Tem um helicóptero ali, velho. Eu não vou arriscar, mano. Vai, 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 vai. Confio, confio que é NPC essa porra, mano. Vou devagarzinho aqui. Vou devagarzinho, de boa. Onde é que foi mesmo? Foi lá pra cima, lá, ó. Nossa, e o medo agora de tentar vender pra outras pessoas, velho. Pra fazer essa parada aqui, a gente vai ter que ficar meio que com um trabuco também, mano. A gente vai ter que arrumar um trabuco pra fazer isso aqui, velho. Porra, esse cara aqui, mano. Será que eu tento esse cara aqui, velho? Olha, eu não vou tentar não, mano. Esse aí já vai me dar, tá ligado? Azar, velho. Dá pra mim tentar pegar a moto. Agora, como é que eu vou subir esse murão que vai ser osso? Eu vou ter que dar a volta, velho. Subir no local, subir, de boa. Já tá ali do outro lado já a parada, hein, mano. Talvez aquele cara que deu os tiros tenha vazado de lá também, né? Então visão, não tô ouvindo barulho de nada. De boa. Tá. Pulei, pulei aqui, hein, guys. Vambora, atravessando a rua aqui, pra tentar pegar de volta a moto. Minha moto tá lá? Vou cair aqui por trás aqui, ó. Foi logo ali em cima a parada. Naquele ponto ali, ó. Cadê? Cadê de boa, de boa? Vou vir por trás do ponto aqui pra ver se o cara não tá aqui, né, velho? Se o cara tiver aqui ainda, ferrou, mano. Minha moto, minha moto ali, minha moto ali. O cara não tá aqui não, né? O cara vazou. O cara pegou o busão e vazou, velho. Vazou, 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 vazou. Acho que não tem polícia observando também, não, mano. Vambora, 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 vambora. Uff. Rapaziada, rapaziada. O bagulho ficou doido, mano. Ficou doido, hein, guys. Nossa, eu não vou me arriscar vender agora, não, velho. Calma aí. Calma aí, que a gente pegou uma graninha ali, suja aqui. Eu vou ver se eu consigo limpar ela, juntar o que eu tenho, pra tá comprando uma quadrada, mano. Porque... Se eu for abordado de novo desse jeito, tomando a cara, já era. Cai pra mim, velho. Eu vou ter que ir pro hospital, velho. Será que eu consigo guardar as paradas dentro dessa moto? Como seria eu guardar essas paradas dentro da moto, mano? Tá, guys. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei como é que abre o bagageiro dessa moto, velho. Será que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pra... Pra garagem, vou meter um migué e falar assim, mano. Mano, você sabe como é que é o bagageiro dessa moto aqui, pra guardar umas paradas dentro? Se alguém aceitar, mano. Se alguém falar assim, ah, você tem que fazer isso e aquilo, tá ligado? Nossa Senhora. Deixa eu vazar desse lugar, dessa região aqui. Que a polícia pode estar atrás por aqui, por causa dos tiros. Porque elas são acionadas. Imagina essa quebrada aqui, se eu for tentar vender aqui, velho. Eu vou ter que vir igual um rambo pra cá, velho. Se alguém não quiser comprar, o cara já puxa uma parada pra mim, velho. De boa, de boa. Tô chegando ali na garagem, mano. O cara entrou em contato comigo pelo ilegal ali, mano. Eu falei pra ele vir pra cá, no mesmo lugar, velho. Se ele vir pra cá e me ajudar, vai ser uma boa. Eu vou deixar minha moto aqui e esperar ele chegar, mano. No mesmo lugar. É aqui a parada. Opa. É tu, é tu? É eu, eu. Então, o negócio é o seguinte, que eu não terminei de vender, não, mano. Pô, você não me deu papo que os caras estão puxando a arma pra depois vender. Se não quiser comprar, não, né, velho. Você esqueceu, meu irmão. Não foi mal por mão. Porra, mano. Caralho, eu quase fui de beleleu, velho. Não foi mal por mão, velho. Não foi mal por mão, velho. Que isso, velho. Agora eu tenho que... Oh, me dá uma dica aqui, mano. Essa mobilete, como é que bota as paradas dentro dela? Acho que é sementaliza a PGRP aqui no painel dela. Mas eu não tenho certeza se tá funcionando, tá ligado? Porque os dois aí tomam um probleminha e não se pode tá mal. Aí, de boa. Caralho, mano. Eu quase que fui beleleu lá, velho. Foi mal aí. Enquanto conseguir lá, tá ligado onde é que é o petróleo, né? O petróleo? Mas é lá naquele mesmo lugar que você botou pra mim ou em outro lugar? Não, não. O petróleo eu acho que você já foi lá até. Você tentou entrar na minha casa. E eu tentei entrar na sua casa? Nem sei quem é tu, porra. Um dia apareceu lá que alguém tava tentando entrar na minha casa. Não sei se era o senhor, velho. Tavam tocando o telefone lá. Ah, você que deu a... Ah, pode crer. Então é lá, né? É lá. Isso, isso. Lá mesmo. Ah, pode crer. Demorou. Não terminar eu passo lá. Valeu. Tá que pariu, velho. Bom, mas eu consegui guardar aqui a parada agora, mano. Deixa eu guardar minha motinha ali. Porque eu vou guardar ela. Foda que tem que ter dinheiro aqui, né, mano. Deixa eu perguntar uma parada pra ele ali, velho. Se ele já... É bom juntar tudo, né? O que é isso? Deixa ele ir, porra. É meu carro, pô. É teu carro, senhor? Eu não sei até porque. É, galera. Eu vou ir pro hospital ali em cima. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau, tchau.